Tenho um coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peço Para em teu límpido aquário mergulhar Fazendo orgulhas e amor pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti um peço Fazer silhuetas e amor na luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Canta coração Que essa alma necessita de ilusão Canta coração 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 O aço dos meus olhos e o fel das minhas palavras Acalmaram meu silêncio, mas deixaram suas marcas Se hoje sou deserto, é que eu não sabia Que as flores com o tempo perdem a força E a ventania vem mais forte Hoje só acredito no pulsar das minhas veias E aquela luz que havia em cada ponto de partida Há muito me deixou Há muito me deixou Ai, coração alado Desfolharei meus olhos neste escuro véu Não acredito mais no fogo ingênuo da paixão São tantas ilusões perdidas na lembrança Nessa estrada Só quem pode me seguir sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Ah, coração alado Desfolharei meus olhos neste escuro véu Não acredito mais no fogo ingênuo da paixão São tantas ilusões perdidas na lembrança Nessa estrada Nessa estrada Só quem pode me seguir sou eu Só quem pode me seguir sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Ah, coração alado Desfolharei meus olhos neste escuro véu Não acredito mais no fogo ingênuo da paixão São tantas ilusões perdidas na lembrança Não acredito mais no fogo ingênuo da paixão Nessa estrada Só quem pode me seguir sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Coração malato Desescolhei meus olhos Neste escuro céu E não acredito mais No fogo ingênuo da paixão São tantas mil dores Perdidas na lança Nesta estrada Olhe, olhe, olhe Sei que sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Coração malato Coração malato Coração malato Só uma coisa Me entristece O beijo de amor Que eu não roubei A jura secreta Que não fiz A briga de amor Que eu não causei Nada do que posso Me alucinar Tanto quanto O que não fez Nada do que quero Me suprime O que por não saber Ainda não quis Só uma palavra Me devora Aquela Que o meu coração Não diz Só o que me cega O que me faz Infeliz É o brilho É o brilho É o brilho do olhar Que eu não sofri Só uma palavra Me devora Aquela Que o meu coração Não diz Só o que me cega O que me faz Infeliz É o brilho É o brilho do olhar Que eu não sofri A jura secreta Que não fiz A briga de amor Que eu não causei Nada do que posso Me alucinar Tanto quanto O que não fiz Nada do que quero Me suprime Do que por não saber Ainda não quis Só uma palavra Me devora Aquela Que o meu coração Não diz Só o que me cega Só o que me cega O que me faz Infeliz É o brilho do olhar Que eu não sofri Só o que me cego Só o que me cega Só o que me cega O que me faz Infeliz É o brilho do olhar Que eu não sofri Só o que me cega 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 Me dá fora Não sei porquê Insisto tanto em te querer Se você sempre faz de mim O que bem quer Se ao teu lado Sei tão pouco de você É pelos outros que eu sei Quem você é Eu sei de tudo Com quem andas Aonde vais Mas eu desfaço meu ciúme Mesmo assim Pois aprendi Que o meu silêncio vale mais E desse jeito eu vou trazer Você pra mim Como trem Eu recebo o teu abraço Subornando o meu desejo Tão antigo E fecho os olhos Para todos os teus passos Me enganando Só assim Somos amigos Por quantas vezes Que o meu silêncio Já vai conseguir Vem concordar com tudo Que você sempre faz Já fiz de tudo Pra te dar o que dizer Não dá coragem Para te dar o que você sempre tem Que você sempre tem Nós somos cúmplices Nós dois somos culpados No mesmo instante em que teu corpo tá caído Já não existe Nem o certo, nem o errado Só o amor que por encanto Acontece É só assim que eu perdoo os teus deslizes E é assim o nosso jeito de viver E em outros braços tu resolves tuas crises Em outras bocas não consigo É assim que eu perdoo os teus deslizes É assim que eu perdoo os teus deslizes Bate outra vez com esperanças o meu coração Pois já vai terminando o verão Enfim Volto ao jardim O perfume que eu perdoo os teus deslizes Ver os teus deslizes E quem sabe sonhar nos meus sonhos Por fim Por fim Volto ao jardim Na certeza que devo chorar Na certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para mim Para mim Queixo E quem sabe sonhar nos meus sonhos Por fim Por fim Deve as vir Para ver os teus deslizes Para ver os teus deslizes E quem sabe sonhar nos meus sonhos Por fim Por fim Deve as vir Para ver os teus deslizes Para ver os teus deslizes E quem sabe sonhar nos meus sonhos Por fim E quem sabe sonhar nos meus sonhos E quem sabe sonhar nos meus sonhos Por fim Demonstrói Pernas e passar Em te sancione Jéssica Pernas e passar Combrou Pernas e passar Juventuri D Pernas Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo tua mágoa toda para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo tua mágoa toda para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Amor, eu quero teu carinho Porque eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora Porque gosta de mim Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo tua mágoa toda para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora 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 Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo tua mágoa toda para mim Quem chora no meu ombro e 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 chora no meu Se a saudade ficou, se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Não sei se a saudade ficou, se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Não sei se a saudade ficou, se ela vai embora Se ela vai embora, por que gosta de mim? Um homem também chora, menina, morena Também deseja colo, palavras amenas Precisa de carinho, precisa de ternura Precisa de um abraço, da própria candura Guerreiros são pessoas, são fortes, são frágeis Guerreiros são meninos, no fundo do peito Precisam de um descanso, precisam de um remanso Precisam de um sonho, que os torne perfeito É triste ver esse homem, guerreiro, menino Com a barra de seu tempo, por sobre seus ombros Eu vejo que ele berra, eu vejo que ele sangra A dor que traz no peito, pois ama e ama Um homem se humilha, se castram Seu sonho, seu sonho é sua vida E a vida é o trabalho E sem o seu trabalho Um homem não tem honra E sem a sua honra Se morre, se mata Não dá pra ser feliz Não dá pra ser feliz Não dá pra ser feliz Guerreiros são pessoas, são fortes, são frágeis Guerreiros são meninos, no fundo do peito Precisam de um descanso, precisam de um remanso Precisam de um sonho, que os torne perfeito É triste ver esse homem, guerreiro, menino Com a barra de seu tempo, por sobre seus ombros Eu vejo que ele berra, eu vejo que ele sangra A dor que traz no peito, pois ama e ama Um homem se humilha, se castram Seu sonho, seu sonho é sua vida E a vida é o trabalho E sem o seu trabalho Um homem não tem honra E sem a sua honra Se morre, se mata Não dá pra ser feliz 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 Para ele Não dá pra ser feliz 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 Moça branca como a neve Me leve Me leve Se acaso você não possa Me carregar pela mão Menina branca de neve Me leve no coração Se no coração não possa Por acaso Me levar Moça de sonho e de neve Me leve no seu lembrar E se aí também não possa Por tanta coisa que leve Já viva em seu pensamento Moça branca como a neve Me leve no esquecimento Quando você fosse embora Quando você fosse embora Se acaso você não possa Se acaso você não possa Me carregar pela mão Menina branca de neve Menina branca de neve Se acaso você não possa Por tanta coisa que leve Já viva em seu pensamento Já viva em seu pensamento Moça de sonho e de neve Me leve no esquecimento Me leve 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 Amém Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Teu jeito todo especial de ser Vivo louco com você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sino meu Meu, 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 meu Tava cansado de me preocupar Tantas vezes eu zozei E quantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção Encher teu coração Solta comigo alto, todo mundo vê Que eu quero só você Só você Só você Você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Agora eu quero ir fundo lá na emoção Encher teu coração Solta comigo alto, todo mundo vê Que eu quero só você Sonho meu Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Agora eu quero ir fundo lá na emoção Agora eu quero ir fundo lá na emoção Eu quero ir fundo lá na emoção Tua 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 Eu quero ir fundo lá na emoção O orvalho da noite Brinca na luz do luar Quem acredita em sereia Sabe os segredos do mar A cachoeira cantando É a canção natural Sempre lembrando pra gente Que amar nunca faz mal A cachoeira cantando É a canção natural Sempre lembrando pra gente Que amar nunca faz mal Teu amor é cebola cortada, meu bem Que logo me faz chorar Teu amor é espinho Te manda caro Que gosta de me arranhar Teu olhar é cacimba Farrenta, meu bem Que eu gosto de espiar O orvalho da noite O orvalho da noite brinca na luz do luar Quem acredita em sereia Quem acredita em sereia Sabe os segredos do mar A cachoeira cantando É a canção natural Sempre lembrando pra gente Que amar nunca faz mal A cachoeira cantando É a canção natural Sempre lembrando pra gente Que amar nunca faz mal Teu amor é cebola cortada, meu bem Que logo me faz chorar Teu amor é espinho de manda caro Que gosta de me arranhar O teu olhar é cacimba Farrenta, meu bem Que eu gosto de espiar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver Não é sequer a razão do meu viver Pois que tu és já toda a minha vida Não vejo nada assim enlouquecida Passo no mundo, meu amor, a ler O misterioso livro do teu ser A mesma história tantas vezes lida Tudo no mundo é frágil, tudo passa Quando me dizem isso toda a graça Uma boca divina fala em mim E olha os postos em ti Digo de rastros Podem voar mundo, morrer astros Que tu és como um Deus, princípio e fim Ah, podem voar mundo, morrer astros Que tu és como um Deus, princípio e fim Minha alma de sonhar Anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver Não é sequer a razão do meu viver Pois que tu és já toda a minha vida Não vejo nada assim enlouquecida Passo no mundo, meu amor, a ler No misterioso livro do teu ser A mesma história tantas vezes lida Tudo no mundo é frágil, tudo passa Quando me dizem isso toda a graça Uma boca divina fala em mim E olha os postos em ti Digo de rastros Podem voar mundo, morrer astros Que tu és como um Deus, princípio e fim Podem voar mundo, morrer astros Que tu és como um Deus, princípio e fim Ah, podem voar mundo, morrer astros Que tu és como um Deus, princípio e fim Eu já te falei de tudo Mas tudo é pouco E antes enlouqueceu Música Amém. Lá dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Mania que dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas E não dá pra passar Sei que, rei, tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pecando fogo Sem saber direito a hora e o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ah, se eu fosse você Eu faltava pra mim de novo Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Não é coisa de momento Mania que dá e passa Mania que dá e passa Feito brincadeira Sem saber direito a hora e o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ah, se eu fosse você Eu faltava pra mim de novo Uma coisa tem certa amor A porta abasta sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar Uma porta tem certa amor A porta abasta sempre aberta amor E sei que aí dentro de novo O meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar Sei que aí dentro aqui Mas te ver de perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pecando fogo E sem saber direito a hora e o que fazer Eu não encontro uma palavra A se eu fosse você Eu faltava pra vir de novo Uma coisa fixa é amor A volta mais não se ameste Se eu olhar pra dar um teste Na hora que você chegar Uma coisa fixa é amor A porta mais tá sempre aberta amor Meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar E de uma coisa fixa é amor A porta mais tá sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar E de uma coisa fixa é amor Não é só falar de seca Não tem só seca No sertão Mas não é só falar de seca Não tem só seca No sertão Quase acabava Como sofredor Eu só queria saber O que foi que o norte E fez pra viver E fez pra viver nesse penar Todo norte Todo norte E fez pra viver E fez pra viver no tempo Se o solista se zangar E fez pra viver no tempo E fez pra viver no tempo E fez pra viver no tempo Não é só falar de seca Não tem só seca No sertão Mas não é só falar de seca Não tem só seca no sertão